E aí galera, beijos aqui é o Manjocon, até esse novo vídeo rapaziada Vídeo galera, eu vi se é rapazes rapaziada, como que faz rapaziada Uma decoração chique para cozinhar aqui no Crefix, me ensina rapaziada Mais vezes rapaziada, deixa o like, sai o canal, ativo e sinal de caixões rapaziada E não esquece de me seguir no Instagram e no Tik Tok, que tal o link desse no vídeo E no comentário fixado, se tu rapaziada E olha que top galera, essa decoração chique para cozinhar galera, ó, é muito top galera Primeira vez eu vou precisar de bloco de quadros, vasos de flor, papoula e depois bolossato galera Primeira vez eu vou pegar bloco de quadros, eu vou colocar assim galera, ó Um, depois vocês vão quebrar aqui, dois, aí depois um, dois, aí depois um aqui Pera aí, vocês vão quebrar aqui no chão, aqui eu vou colocar aqui E agora aqui, certo galerinha? E agora galera, vocês vão fazer assim galera, vocês vão fazer um, dois, vocês quebram embaixo Aí depois um, dois, aí quebram embaixo E agora vocês vão pegar o bolo galera, vocês vão colocar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui E agora vocês vão pegar o vádio de flor, vocês vão colocar aqui, depois aqui Agora vocês vão pegar a papoula e vão colocar aqui Agora vocês vão pegar a papoula e vão colocar aqui, certo galerinha? Pronto galera, olha que top galera, essa decoração chique para cozinhar galera, é muito top galera Então galera, se você gostou do vídeo rapaziada, deixa o like aqui é o canal e não esquece de me seguir no Instagram no Tik Tok e tal que deixa um vídeo comentário fixado só para se dar tchau tchau que eu te abençoado a todos vocês tchau tchau